Então, aqui eu terminei, ó, a carreira de pontos altos aqui, igual a gente fez lá aqui no começo. A gente tem que terminar aqui também com pontos altos, tá bom? Aí a gente vem aqui agora e introduz aqui, vamos pôr aqui o barbante cru, na cor cru, pra gente tá fazendo o biquinho. Eu vou fazer aqui o bico russo, tá? Que é bem conhecido aí, tem vários vídeos aí no YouTube ensinando a fazer, mas eu resolvi fazer o passo a passo. Não é da minha criação, tá bom? Também não sei quem criou. E aí, eu vou botar aqui fazendo o passo a passo dele, porque sempre as pessoas perguntam, porque eu quero o passo a passo, então eu já vou deixar o passo a passo aqui, tá bom? Então, assim, vamos pôr aqui, ó, um ponto baixo. Eu venho aqui nesse segundo ponto alto aqui e coloco um ponto baixo. Vamos fazer aqui dez pontos baixos, tá bom? Ó, já tenho dois, aí eu venho aqui, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Feito os dez pontos baixos, eu faço cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer meio devagar, que sempre tem iniciantes aí pra fazer, né? Aí eu venho aqui, ó, e pulo um, dois, três, no quarto ponto baixo aqui, ó. Ó, no quarto ponto alto da base, eu faço um ponto baixo. Vou pegar aqui assim, que já fica assim. Faço cinco correntinhas, pulo três pontos altos aqui, ó. Acho que eu pulei quatro. Um, dois, três, então. Um, dois, três. No quarto aqui, a gente faz um ponto baixo, tá bom? Aí faz novamente dez pontos baixos aqui, ó. Em cada ponto alto da base, a gente vai trabalhar um ponto baixo. Ficando um total de dez pontos baixos. Esse é a bica bem fácil, né? Tem vários modelos aí, o pessoal ensinando. Então, é fácil de fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove e dez. Aí faz um, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí pula um, dois, três pontos altos. Vem aqui, ó. E faço um ponto baixo. Aí faço novamente dez pontos baixos aqui em cada ponto alto da base. A gente trabalha um ponto baixo. Assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Nove. E dez. Faz cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas, tá bom? Aí a gente vai fazer novamente. Pula aqui, ó. Um, dois, três. No quarto ponto alto aqui. A gente faz um ponto baixo. E vai fazer ponto baixo em cada ponto alto da base. Até fazer dez pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer aqui. E quando chegar aqui no final, aqui eu volto com vocês, tá? Aí chegando aqui, ó. No finalzinho. Eu fiz as cinco correntinhas aqui. Ó. E daí vai sobrar nove. Só nove pontos altos aqui, ó. Que eu vou pular um, né, ó. Um, dois, três, quino, quatro. Um, dois, três, quino, quarto. Eu venho e vou fazer meu ponto baixo aqui, né? Daí vai ficar com nove, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer dois pontos baixos aqui, ó. No mesmo espacinho. Pra gente ficar com dez. Tá bom? Ó. Fiz dois pontos baixos aqui. Pra chegar lá no final com dez pontos baixos. Pra dar certo, né? Senão, não vai dar certo o nosso biquinho. Aí, se o seu tapete for menor, você pode fazer com oito pontos baixos. Você pode fazer com seis, tá bom? Vai depender do tamanho do seu... Do seu tapete. Então, dá pra ir... A gente vai se virando, tá bom? Então, aqui tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Então, deu dez certinho. Tá vendo? Ó. Aí, o que que a gente vai fazer aqui? Vai subir cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, a gente vem aqui, ó. No canto, novamente. E faz aqui, ó. Um ponto baixo aqui. Nesse campo. E aí, a gente vai fazer dez pontos baixos novamente. Contando com esse aqui, que a gente já fez, tá? Então, dois, três, quatro, cinco, seis... Deixa eu fazer mais pra ficar mais certinho. Seis, sete... Oito, nove... E a gente faz o décimo aqui. Aí, ficamos aqui também com um total de dez pontos baixos, tá bom? Aí, a gente vai continuar fazendo cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, a gente pula aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer como se fosse quatro pontos altos aqui, ó. Pula aqui. Um, dois, três, quatro. Aí, vem aqui e faz um ponto baixo aqui, ó. Vai ficando assim. Aí, a gente continua aqui fazendo dez pontos baixos. Igual a gente fez aí, tá? Ó. Três. Três. Aí, vem aqui no meio, né? Aqui, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Deixa eu arrumar aqui. Aqui fica dez. Aí, feito os dez pontos baixos aí, ó. Ó, eu fiz aqui. A gente faz cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Não tá focando, é. Cinco correntinhas. Pula aqui, ó. Ó, esse espacinho. Um, dois, três. Aí, vamos por aqui, né? Quatro. Aí, faço um. Dois. Três. E a gente vai continuar fazendo aqui, tá? Dez pontos baixos e cinco correntinhas, né? Aí, a gente pula um espacinho aí, tá? Pra dar os quatro pontos baixos, né? Fazer os quatro pontos altos que a gente fez aqui, ó, né? Dá um espaço aí que vocês veem que fica bom, tá? Daí, só dá um espacinho assim, ó. Igual eu fiz aqui. Que a gente vai ajeitando até chegar ao final. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Tá? E assim a gente vai fazer em volta toda do nosso tapete. Três. Quatro. Cinco. Aí, vem aqui, pula esse espacinho aqui. Vem aqui e faço um ponto baixo. Tá vendo, ó? A gente dá um espacinho aqui. Pula aí, tá? Aí, eu vou fazer em toda a volta e volto com vocês. Aí, cheguei aqui, ó. Eu já fiz os dez pontos baixos aqui no outro canto. Aí, eu venho, faço cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Viro aqui, ó. Vem aqui dentro e faço outro ponto baixo aqui. Aqui, ó. Em cada espacinho desse, eu vou fazendo ponto baixo. Três. Quatro. Cinco. Até fazer dez. E assim, a gente vai fazendo em toda a volta do nosso trabalho. Tá bom? Dez pontos baixos. Cinco correntinhas. Pulo três espacinhos. No quarto, eu faço, né? Novamente, eu uso... Começo os dez pontos baixos, ó. Três. Seis. Nove. Dez. Aí, faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui, ó. Pulo aqui. Um, dois, três, quatro. No quarto aqui, a gente faz ponto baixo. E vamos fazer assim. Em toda a volta do nosso tapete, tá bom? Dez pontos baixos, ó. Separados de cinco correntinhas. E um espacinho aqui de três pontos altos ou pontos baixos aqui. Três. Aí, no quarto, a gente faz o ponto baixo, tá bom? Então, aqui, eu terminei aqui, ó. Aí, eu venho aqui. Faço as minhas cinco correntinhas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui, né? Onde a gente começou o nosso trabalho. E faço aqui um ponto baixíssimo. Aí, aqui, eu vou andar aqui, ó. Com ponto baixíssimo, ó. Até aqui. Aí, eu faço uma correntinha aqui, ó. Dei dois pontos baixíssimo aqui. Faço uma correntinha. Aí, venho aqui e faço um ponto baixo. Vou fazer cinco pontos baixos aqui, ó. Um total de seis, no meu caso, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Não é cinco, né? É dois pra cá e dois pra cá. Um, dois. A gente faz seis pontos baixos aqui, tá bom? Ó, seis. Fica dois pra cá e dois pra cá. Sete, oito, nove, dez. Que era dez pontos baixos, né? Então, tem que ficar seis aqui em cima. Aí, a gente vem aqui. Aí, eu venho aqui dentro da nossa argolinha e faço dez pontos altos aqui, ó. Vou trabalhar dez pontos altos aqui dentro, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez pontos altos aqui. Assim. Aí, a gente vem aqui, ó. Vem no segundo ponto baixo aqui da base e faz um ponto baixo. E a gente vai trabalhar mais cinco pontos baixos aqui. Vai ficar um total de seis com esse que a gente fez aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis, né? Ó, deixamos dois aqui e dois aqui. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu ver aqui, peraí. Isso depois que a gente faz aqui, ó. A gente trabalha seis pontos baixos aqui, tá bom? Aí, a gente vem aqui novamente e faz dez pontos altos dentro dessa argola. Deixa eu fazer um ponto mais apertadinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, cinco, seis, sete, oito, cinco, seis, sete, oito. Três, sete, oito, cinco, seis, sete, oito, quatro, cinco, seis, sete, oito, cinco, seis, sete, oito. E a gente vem aqui, pulei esse primeiro, segundo, vem aqui, ó. E faz um ponto baixo. Aí, a gente trabalha mais seis pontos baixos aqui, ó. Um. Dois, três, quatro, cinco e seis. Aí fica assim, dois pontos baixos aqui e dois aqui, sobrando. E assim a gente vai fazer até chegar aqui no canto, tá? Eu vou fazer e daí eu volto com vocês. Aí eu esqueci de falar também pra vocês aqui, ó. Aqui fiquei com, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis argolinhas dessa, tá? Sem contar os cantos, tá? Seis argolinhas. Aí, desse lado aqui, ó, na parte aqui de baixo, eu também vou ter que ter seis argolinhas, tá bom? Então, ó, deixa eu fazer assim, não tava focando, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Então, a gente tem que ter seis argolinhas desse lado e seis do outro lado. E aqui, nessa parte aqui também, a gente vai ter que ter, ó, uma, duas, três, quatro argolinhas. E aqui, do outro lado, a mesma coisa, ó. Uma, duas, três e quatro. Pra ficar igual o nosso tapete, tá bom? Eu vou fazer aqui até o canto e eu volto com vocês. E aí, eu venho aqui, ó, fiz toda a volta, meus pontos baixos com os dez pontos altos aqui nas laçadas. Eita, a gente tá focando, velho. Aí, eu vim aqui no canto, ó, no canto a gente trabalha dez pontos altos também, ó. Em todos os cantos eu fiz dez pontos altos aqui, ó. Daí, eu venho aqui, feito os dez pontos altos aqui, a gente vem aqui, ó. Onde eu comecei o ponto baixo aqui, aí eu venho e faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Assim. Aí, a gente corta o barbante, vamos ser... Bom, eu vou cortar porque eu vou mudar de cor de barbante, tá? Mas se você não for mudar de cor, é só você continuar aqui, tá? Mas como eu vou mudar, aí eu vou cortar aqui, vou encerrar e volto com vocês. Eu encerrei aqui, né? Agora eu venho aqui, ó. Eu vou introduzir o meu barbante aqui, ó. Vou pular aqui. Um, dois, deixa eu ver aqui. Um, dois, aí eu vou vir aqui no terceiro ponto baixo e vou introduzir o meu barbante aqui. O terceiro ponto baixo. Um, dois, é aqui, peraí. No terceiro, a gente introduz o barbante, tá? Mas se você não for trocar de cor, a gente vai tá trabalhando aqui assim do mesmo jeito. Vai pular aqui, tá? Esses dois primeiros pontos altos e vai vir aqui nesse terceiro. Daí, vem aqui, fiz meu ponto baixo aqui e vem aqui, ó. E faço outro ponto baixo. Aqui. Aí, eu faço uma correntinha, vem aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto aqui, pegando aqui por trás, assim, ó. Tá vendo, ó? Vou introduzir minha agulha aqui atrás. Vou vir aqui e fazer um ponto. Aqui é um ponto alto duplo. A gente vai dar duas laçadas na agulha, assim, ó. Pra quem é iniciante, vem aqui por trás, aqui, pega esse ponto alto que a gente fez aqui. Puxo aqui, ó. Assim, tá vendo, ó? Vou ficar com quatro laçadinhas na agulha. Vou dar um ovinho aqui, ó, e tirar duas. E aí, vem aqui, tiro mais duas, fico com duas e tiro a última aqui, tá bom? Novamente, faço uma correntinha. Tô duas laçadas na agulha, venho no próximo ponto alto aqui, introduzo a minha agulha aqui, ó. Aí, venho aqui, assim, ó, por trás, tá vendo? Dou uma laçada aqui, tiro dois aqui, dois, fico com dois e tiro a última. Faço uma correntinha, tô duas laçadas na agulha, introduzo a minha agulha aqui, ó. Ó, venho aqui, pego por trás e tiro dois, tiro dois e dois. Aí, vai ficando assim, ó, o nosso trabalho. Faço uma correntinha, dou duas laçadas na agulha, introduzo a minha agulha aqui, ó. Pego aqui, tá vendo? Por trás, esse ponto alto aqui, e vou tirando assim, ó, de dois em dois laçadinhas aqui, até ficar duas na agulha, eu tiro as duas. Faço uma correntinha, dou duas laçadas na agulha, venho aqui e vou tirando de dois em dois aqui, ó, tá vendo? Vou tirando, ó, até ficar duas laçadinhas na agulha, faço uma correntinha, dou duas laçadas aqui na agulha, venho por trás aqui e vou tirando aqui, ó, de dois em dois. Uma correntinha, dou duas laçadas na agulha, venho por trás, venho por trás aqui e vou tirando aqui, ó, de duas em duas laçadas. Tá vendo? Vai ficando assim. Aí, faço uma correntinha, duas laçadas na agulha, introduzo a minha agulha aqui, ó, vou fazer. Vem aqui por trás desse ponto alto aqui, ó, e vou tirando assim, de dois em dois. Faço uma correntinha, dou duas laçadas na agulha, introduzo a minha agulha aqui por trás e vou tirando aqui, ó, de dois em dois, até chegar no último. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Uma correntinha, duas laçadinhas aqui na agulha, venho aqui por trás, ó, introduzo aqui e vou tirando de dois em dois. Até ficar assim, tá vendo? Aí, terminei aqui, ó, fiz meus dez pontos altos duplos aqui, intercalados de uma correntinha, tá vendo? Aí, aqui, terminei aqui, ó, no último, eu faço uma correntinha, venho aqui nesses pontos baixos que a gente fez, ó, vou pular esse primeiro, segundo, vou vir no terceiro aqui, ó. Vou introduzir minha agulha aqui e fazer um ponto baixo, aí eu vim no quarto e fazer outro ponto baixo aqui, ó, assim. Aí, vou fazer uma correntinha, vou dar duas laçadas novamente na agulha, vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui desse leque, vou introduzir minha agulha aqui, pegar aqui por trás, ó. Tá vendo? Por trás, vou, vou, peraí, troque, duas laçadas, vou introduzir a agulha aqui, então, escapando, pegar por trás e vim fazendo ponto alto duplo aqui, ó, tirando de dois em dois, só. Uma correntinha, duas laçadas na agulha, venho aqui e vou tirando aqui de dois em dois, ó. Uma correntinha, dou duas laçadas na agulha, introduzo a minha agulha aqui, ó, no ponto alto da base, pego por trás e vou tirando aqui de dois em dois, até ficar dois, duas laçadinhas na agulha. Aí, eu tiro todos, faço uma correntinha, dou duas laçadas aqui e vou pegar aqui por trás novamente esse ponto alto, ó, e vou... Fazer meu ponto alto duplo, faço uma correntinha, duas laçadas na agulha, venho aqui por trás do nosso ponto alto e faço um, vou tirando de dois em dois, até fazer meu ponto alto duplo, assim. Uma correntinha, duas laçadas na agulha, venho por trás aqui, pego meu ponto alto e vou tirando aqui de dois em dois, até ficar duas laçadinhas. Tiro todas, faço uma correntinha, dou duas laçadas na agulha, venho por trás aqui, ó, e vou tirando aqui de dois em dois. Um, dois, uma correntinha, duas laçadas na agulha, vou tirando de dois em dois aqui, ó, dois, dois e dois, assim. Uma correntinha, duas laçadas, e vou tirando aqui de dois em dois, até fazer meus dez pontos altos duplo. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, falta mais uma correntinha, duas laçadas na agulha, venho aqui por trás e faço meu ponto alto duplo. Faço uma correntinha, depois que eu fiz os dez pontos altos aqui, ó, da base, eu venho aqui, pulo um, dois, venho no terceiro, terceiro ponto baixo aqui da base e faço um ponto baixo. Venho no quarto e faço outro ponto baixo. Aí, eu vou ficar com dois pontos baixos aqui desse lado e dois pontos baixos desse lado, sem fazer, tá bom? Faço uma correntinha e vou continuar fazendo os pontos altos duplo, tá bom? Eu vou fazer assim em toda a volta do nosso tapete. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. No canto, a gente vai fazer a mesma coisa, tá bom? No canto, a gente trabalha igual eu trabalhei aqui, em toda a volta do tapete. Eu vou fazer e volto com vocês. Chegando aqui no canto, eu fiz os meus dez pontos altos duplo aqui, igual a gente fez aqui, né? No canto é a mesma coisa. Só que aqui, a gente fazia uma correntinha quando terminava os dez pontos altos duplo, pra vir aqui, fazer os dois pontos baixos e fazer outra correntinha pra começar aqui. Agora, aqui, nessa parte aqui do tapete, sem ser a lateral, a parte de cima e na parte aqui, ó, nessa outra parte aqui, a gente não vai fazer a correntinha, tá bom? A gente já vai vir... Opa, escapou aqui o ponto alto duplo. Deixa eu fazer novamente. A gente já vai vir direto e vai fazer o ponto baixo, sem a correntinha, tá bom? Ó, fiz o meu ponto alto duplo, não vou fazer a correntinha. Vou vir direto aqui, ó. Vou pular o primeiro ponto baixo, o segundo, vou vir aqui e fazer o terceiro ponto baixo, eu faço ponto baixo. E no quarto, eu faço outro ponto baixo. Aqui, eu não vou fazer novamente a correntinha pra tá começando os pontos altos duplo. Tá? Já vou fazer direto, sem a correntinha. Tá? Vou vir aqui direto, ó, e já vou fazer o meu ponto alto duplo aqui, sem aquela correntinha que a gente tava fazendo ali na lateral, tá bom? A gente já vem e faz direto aqui, ó, sem a correntinha que a gente fazia aqui. Aí, continua fazendo a mesma coisa, ponto alto duplo, né, igual a gente fez aí, só sem a correntinha, tá bom? Pra não ficar franzindo aqui, ó, por causa dos leques, tá bom? Senão, vai ficar meio franzido. Então, a gente vai fazer aqui sem a correntinha, tá? Já vai direto pro ponto baixo. Então, é isso. Vamos continuar. Aí, continuando aqui, ó, eu já encerrei aqui o meu barbante e tal, fiz os meus dez pontos altos duplo aí, aqui. Aí, terminei aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Fiz meu acabamento aqui atrás, tá bom? E agora, aqui, a gente vai começar, eu vou tá mudando aqui com o barbante cru novamente, tá? Com esse barbante aqui, o branco, né? Cru ou branco. Se você não for mudar a cor do seu barbante, você pode continuar aqui. Aí, você vem com um ponto baixíssimo aqui, aqui, ó, nesse ponto baixo, tá? Aí, você vem aqui e faz um ponto baixo aqui. Aí, a gente vai continuar fazendo o biquinho. Mas, se você for trocar, você pode vir direto aqui já, ó, tá? Onde a gente fez aquela correntinha aqui. Deixa eu dar uma laçadinha aqui no barbante pra gente já tá colocando ele aí, tá? Deixa eu dar um pedacinho pra gente fazer o acabamento. E, dá uma laçadinha assim, ó, facinho. Vem aqui, ó. Onde a gente fez aquela correntinha. Pega aqui, ó, o barbante. Introduz aqui a agulha no barbante. Opa! E vem aqui, ó. Tá vendo? Aqui, tá? E faz um ponto baixo aí, ó. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo levar esse barbante ali junto pra ir fazendo o acabamento. Aí, aqui, ó. Eu venho, ó. Fiz um ponto baixo. Venho aqui, novamente, ó. Nesse... Pulo esse ponto alto duplo aqui. Venho aqui, nesse espacinho e faço outro ponto baixo. Aqui. Aí, eu venho, subo três correntinhas aqui, ó. Uma, duas e três. Não tá focando pra ver direito? Assim. Venho aqui no comecinho, introduzo a minha agulha aqui e faço um picôzinho aqui com um ponto baixo. Tá vendo, ó? Venho aqui, nesse segundo espacinho, faço outro ponto baixo aqui, ó. Assim. Subo três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Venho no comecinho delas, novamente, aqui, ó. E vamos fazer aqui um picôzinho, assim. Venho aqui, novamente, ó. E faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Venho no comecinho delas aqui. E vamos fazer outro picôzinho. Vem aqui, ó. Nesse outro espacinho e faço outro ponto baixo. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Venho no comecinho delas aqui, ó. Opa. E faço um ponto baixo. Aí, eu venho aqui, ó. Nesse próximo espacinho. Pulo meu ponto alto duplo. Venho aqui e faço outro ponto baixo. Aí, aqui, agora, a gente vai fazer assim. Então, aqui ficou assim, ó. Primeiro ponto alto duplo, eu fiz um picô. No segundo, eu fiz outro picô. No terceiro, eu fiz outro. E no quarto ponto alto, eu fiz outro picô. Então, a gente ficou com quatro picôzinhos de três correntinhas aqui. Aí, aqui, ó. No quinto aqui, ponto alto duplo, eu vou fazer cinco correntinhas. Mais uma, duas, três, quatro, cinco. Porque aqui é a do meio. Então, a gente vai fazer essas cinco correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó. Nesse próximo espacinho aqui, desse ponto alto duplo, e faço um ponto baixo. Tá vendo? Aí, ficou assim. Agora, eu vou trabalhar mais quatro picôzinhos aqui, tá? Igual a gente fez aqui, ó. De três correntinhas. Só esse aqui do meio, que é com cinco correntinhas. Então, uma, duas, três correntinhas. Venho no comecinho aqui, ó. Introduzo a minha agulha. Essa agulha é um pouco grossa. Se você quiser fazer com a agulha número três, também pode fazer, tá bom? Aí, eu venho aqui, ó. Nesse espacinho, e faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Venho no comecinho. E faço um ponto baixo. Aqui. Aí, venho aqui, nesse espacinho, ó. E faço outro ponto baixo. E vai ficando assim o nosso picôzinho, ó. Uma, duas, três correntinhas. Venho no comecinho delas aqui. Venho no comecinho delas aqui, ó. E continuo fazendo o meu picôzinho. Venho aqui e faço um ponto baixo. Aí, faço três correntinhas aqui, ó. Venho no comecinho delas e faço um ponto baixo. Venho aqui, ó. Aqui nesse espacinho. E faço um ponto baixo aqui também. Aí, a gente vai ficar assim, ó. Com quatro picôzinho desse lado. Aqui, ó. Quatro picôzinho aqui. De três correntinhas. No meio, a gente vai fazer um picôzinho de cinco correntinhas. E na outra lateral, quatro picôzinhos de três correntinhas. Tá vendo? Aí, aqui na lateral, aqui, ó. Que a gente vai começar a fazer. A gente vai trabalhar assim, ó. Aqui, eu fiz um... Eu fiz quatro picôzinhos aqui. E o quinto... Aqui, a gente fez de cinco correntinhas. E quatro picôzinhos aqui. Aqui na lateral, que aqui é a lateral do tapete. Tá vendo? A gente vai trabalhar só três picôzinhos de cada lado. E aqui, ó. Eu já vim aqui e fiz um ponto baixo aqui. Tá vendo? Aí, eu vou vir aqui desse outro lado. Aqui, a gente não faz pontos baixos. A gente vem aqui nesse espacinho. E faz um ponto baixo aqui, ó. E vem aqui novamente nesse espacinho. E faz outro ponto baixo aqui. Tá vendo? Feito esses dois pontos baixos aí, ó. Agora, eu venho aqui e faço outro ponto baixo, ó. E agora, a gente vai começar. Deixa eu ver. Pera aí. Isso aqui. Agora, a gente começa a fazer o picôzinho, ó. Três correntinhas. Vem no comecinho aqui. Introduzo a agulha. Opa. Aí, faço um ponto baixo aqui nesse próximo ponto alto, ponto alto duplo da base. Subo novamente. Três correntinhas. Uma, duas, três. Vem aqui no comecinho delas, ó. E introduzo a minha agulha aqui e faço um ponto baixo. Vem aqui no comecinho e faço um ponto baixo. Comecinho não. Aqui nesse espacinho, faço um ponto baixo. Subo três correntinhas novamente, ó. Vem no comecinho delas. A agulha é um pouco grossa. Então, eu preferi pra deixar um ponto maior, tá? Mas, se você quiser, pode trabalhar com a agulha menor, como eu já disse. Aqui, a gente só vai trabalhar três picôzinhas nessa lateral. Agora, eu subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem no comecinho delas aqui, ó. Introduzo a minha agulha aqui e faço um picôzinho aqui, ó. Aí, eu venho aqui nesse espacinho aqui, ó. E faço um ponto baixo. Tá vendo? A gente vai ficar só com três picôzinhos de três correntinhas. Aí, aqui, a gente faz um picôzinho de cinco correntinhas. Aí, eu continuo aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vem no comecinho aqui delas. E faço um ponto baixo. Vem aqui nesse espacinho. Faço outro ponto baixo. Subo três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Vem no comecinho delas aqui. E faço um ponto baixo. Vem aqui nesse espacinho. Faço outro ponto baixo. Aí, subo três correntinhas. Uma, duas, três. Vem no comecinho delas aqui, ó. E trabalho aqui um ponto baixo. Fazendo um picôzinho. E venho aqui, ó. Nesse último espacinho aqui. Faço um ponto baixo também. Agora, a gente não vai fazer outro picôzinho. Tá? Vamos deixar três desse lado e três desse. Só nos cantos que a gente vai trabalhar quatro do um lado e quatro do outro. E o quinto maior no meio, cinco. O quinto maior aí no meio, tá bom? E assim a gente vai continuar fazendo, ó. Vem aqui, ó. Eu não vou trabalhar mais um picôzinho. Vou fazer só o ponto baixo. Vou vir aqui nessa lateralzinha. Vou fazer outro ponto baixo. Vou pular os dois pontos baixos aqui. Vou vir aqui nesse espacinho. E vou fazer outro ponto baixo. Ficando assim o nosso biquinho. Nosso picôzinho aí, tá? Aí eu venho aqui, ó. Nesse espacinho aqui desse ponto alto duplo aqui. Faço um ponto baixo. Venho aqui e faço outro ponto baixo. Ficando assim, ó. Aí agora eu começo a fazer três correntinhas. E um ponto baixo. Opa. Faço a mesma coisa que eu fiz ali, tá? Vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Três pontos baixos. Três picôzinhos desse lado. Um picôzinho de cinco correntinhas desse lado. E três picôzinhos de três correntinhas desse. Aqui a gente não faz. Faz ponto baixo. Aqui também a gente faz ponto baixo. E aqui também a gente vai fazer um ponto baixo. Pra fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom? Aí eu trabalhei aqui, ó. Por toda a volta do nosso tapete, ó. Fiz o biquinho. Esse biquinho aí com picôzinho. Toda a volta, tá? A gente trabalha aí. Nos cantos a gente faz igual, tá? E aí, chegando aqui, ó. É só a gente vir aqui onde a gente começou o nosso biquinho aí, né? Vem aqui, ó. Fiz um ponto baixo aqui. Vem aqui onde a gente começou. E faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Tá? Aí a gente vem, é... Corta o barbante. Vou cortar aqui e volto com vocês. Aí, inserrei aqui o nosso barbante. Tá vendo? Vim aqui. Passei aqui pro lado de trás do tapete. E fiz o acabamento, tá? Aí ficou assim o nosso tapete, ó. Depois de pronto. Ficou assim. Vou mostrar aí pra vocês. É só um minutinho que tô arrumando ele aqui. Ficou muito lindo o nosso tapete, tá? Bem fácil de tá... Fazendo ele aí, tá? Olha que lindo. Aqui vai aparecer azul, outra hora aparece boxo. É aqui um modo de filmar. Um modo de filmar. Peraí, deixa eu... Olha que lindo. Bico que ficou. Muito lindo, olha. Muito lindo mesmo. Eu vou pegar a fita e vou medir ele aqui pra falar pra vocês quanto ele ficou medindo, tá bom? Mas ficou muito lindo, olha. Parece azul, agora tá roxo. Olha como ele ficou pronto. Lindo, né? Então, eu vou pegar a fita e vou medir pra vocês verem quanto ele ficou medindo. Ele ficou medindo 70 de comprimento, tá? Bom, daqui até aqui ele ficou medindo 70. E de largura, ele ficou medindo 47 centímetros, tá bom? Bom tamanho bom, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa aí o seu joinha, seu like, tá? Pra tá ajudando aí o meu canal. Se você não é inscrito, eu convido você a estar se inscrevendo. Ativando o sininho aí pra receber notificações de novos vídeos. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Fiquem com Deus e tchau.